É, o retorno no Exa Games, Skid Games no caso né, ou talvez aí Round 6 Mas vamos nessa daqui meus amigos, a gente tem muito tempo pra passar aqui ó E vamos nessa, a gente precisa aqui ó, de pelo menos, cadê? 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 Tá, 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 vamos esperar aqui porque já já vai começar meus queridos amigos Já vamos esperando aqui, vamos, agora vai, não, agora vai, agora vai, agora vai Teleporte, please, tenha paciência, ou seja, teleportando tenha paciência Vamos ver aqui né, vai demorar de novo, já tô até vendo E vamos nessa, vamos nessa, já vai, já vai, já vai, vambora, vambora Aqui meus amigos, já tem uma porta aqui, opa, cadê os guardas? Vamos passar, vamos passar Bora, 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 4 segundos, 3, 2, 1 E pior que eu tô sem o som do jogo meus amigos, tô sem o som do jogo Pera aí que eu vou tentar colocar rapidão aqui, vamos nessa né, ô ô cara, vamos rápido Agora sim, agora sim, não, agora vai, agora vai, vamos ver aqui Vamos lá, já deixa, nossa, não consigo colar na faixa Tá, eu acho que eu já sei o que vai acontecer, acho que eu não preciso nem no som, vai Eu acho que vai brilhar a tela, não lembro Nossa, tem muito BR aqui, muito BR aqui, meu Deus do céu Vamos nessa aqui, vamos ver qual que vai ser a boa, qual que vai ser a boa Tá, calma, vamos ver, vocês tem 2 minutos Só 2 minutos? Não era 5? Nossa, vamos colocar aqui na tela Nossa, meus amigos, será que isso vai acontecer mesmo? Ah tá, relaxa, 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 relaxa Boa, ah tá Nossa senhora, meus amigos, nossa senhora Segue, 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 segue Calma, 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 calma Tá, segue, 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 segue Parei, já parei, nossa, quem, como é que ela não morreu? Mano, vocês viram isso, né? Tá, segue, 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 opa Nossa, foi um monte disso dessa vez Opa, parou? Tá, ninguém Tá passando o tempo, meu filho Bora, 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 bora Opa Nossa Um monte de gente foi Bora, 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 bora Calma, calma Vou parar aqui Não vou arriscar, cara Eu tô na reta final Calma, calma Só ter paciência Boa, boa, boa Conseguimos passar Conseguimos passar, tá safe Agora a gente só tem que torcer Pra nos próximos desafios a gente ser melhor Meus amigos Que sofrido esse negócio Ainda tem 30, 50 segundos Ah, dá tempo, vai Ah, uma dica Quando vocês forem jogar esse jogo Não precisa ter medo na hora de vir Porque eu sei que tem muita gente aí Que quer jogar safe Mas tem gente que joga muito safe E acaba nem completando Por causa do tempo Porque fica desesperado E acaba morrendo até no final Quando eu estiver com a luz verde Pode vir, ó Não precisa ter medo Vem na luz verde E para quando tiver luz vermelha Eu paro quando ela tá, sei lá Na última frase, mais ou menos Nem isso, às vezes Eu geralmente espero Aparecer vermelha ali Mas vamos nessa Que ainda tem 15 segundos 15 segundos E esse tempo, obviamente É pra você deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal Se não for inscrito Lembrando, tem dois vídeos aqui Por dia no canal Então, ó Aproveita, né Aproveita Deixa o like Se inscreve e tal Se tem vídeo de código Vídeo de jogo de anime Vídeo de hexagame Pra quê? Porque não perde isso, né Não perde isso Vamos chegar a 30 mil inscritos Eita, vacilou O que que eu falei pra vocês? Demorou demais pra vir E acabou ali Se lascando, né, gente Porque por mais que Ah, tá bom, tá bom, tá bom Tem que jogar safe Tem que jogar safe Mas não é por isso Que a gente vai vacilar Vamos lá Tem que ser rápido também, gente A velocidade também importa Prêmio em 3200 Ainda tem 45 participantes Vamos chegar aqui Colar na porta Tempo se você quiser Entrar também no grupo do Discord, né Tipo, é esse tempo aí Que tem na tela E vamos Agora É o jogo do quê? Dos biscoitos Tá bom É o jogo dos biscoitos Mas, gente Esse jogo aqui do biscoito É muito chato Muito chato Eu espero que não seja Aquele lá de desenho Sério Eu espero Espero que não seja de desenho Tem muito brasileiro aqui Português Angolano Moçambiqueno Cabo Verde Acho que tem todos os países Que falam português aqui Tá, vamos lá Quem cair Será eliminado Vamos lá, gente Eu já ouviu Eu vim aqui, né Passar pra malandragem, né A gente ativa a trava de shift Dois minutos Para completar Low game Vamos lá, gente Ah, qual que é o Nossa Agora é a chuva Meu Deus Calma aí, gente Agora tem que ter calma aqui Calma, calma Não vamos passar por frente Todo mundo Calma aí Nossa, já tem gente caindo Já tem gente caindo Vamos lá Aqui a gente pode disparar Vamos dispara, dispara, dispara Dispara, dispara Dispara Opa, opa, opa Calma Já vamos ajeitar Ai Calma, calmou Ai, calmou, 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 calmou Calma Nossa, calmou Calmou muito Calmou muito Calmou muito Não Calma, calma, calma Calma Aqui é calma Aqui é calma Tem gente caindo já Meu Deus do céu Calma Calma Não, não Calma Calma Não, cara Calma Meu Deus Um minuto Um minuto Um minuto E tem muita gente vacilando Calma Cara, parku não Parku não Nossa, calma Opa Opa Nossa, tô no final Tô no final Cara, se eu cair agora Eu vou ficar muito tiltado Sério Se eu cair agora Eu vou ficar muito tiltado Se eu cair agora Eu vou ficar muito tiltado Terminei Terminei Já fiz o meu Garantiu o meu Safe 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 Rapaziada Ui meu Deus 50 segundos ainda Meus amigos Que sofrimento Tem 21 players E a gente tem 5600 Em dinheiro Gente Sério Tá tenso É muito tenso Aquilo lá Porque muita gente Cai nas curvas Ainda bem que eu tenho Um personagem quadrado E como ele ocupa Um pouco mais de espaço Eu tive um pouco Mais de sorte ali Mas teve gente Que teve bastante Azar 19 players 5800 Tem que ter calma Na hora de concluir Também a pressa Não é só importante Eu sei que eu falei Pra gente completar com pressa Mas também Tem que ter o equilíbrio Não adianta só ter pressa Que a gente também Não vai ganhar nada Meus amigos A gente não vai conseguir Ganhar nada desse jeito Vamos embora aqui Próximo desafio 10 segundos Novamente Se você não conseguiu Deixar o like de primeira Aproveita e deixa agora É sério É muito importante Você fazer isso Vai estar me ajudando bastante Deus abençoe Quem puder fazer isso daí Por mim Ok Vamos nessa Já vamos entrar aqui Meus parceiros É sério Aqui é sem marola Vamos ver Opa Cabo de guerra Hum É sério Eu sou muito azarado Em jogo assim Gente É sério É sério É sério Vamos lá É aquilo Gente Vamos tentar estourar O mouse Vamos time Vamos 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 O que ele está falando Ó Nossa O que ele está falando Que eu não estou entendendo É vamos lá Vamos lá Ele falou para não Spamar os cliques Alguma coisa assim Opa Me mandaram convite de amizade Será que me reconheceram no chat Me reconheceram um salve para você Né meu amigo Se você me reconhece aqui Comenta aí seu nick Já fala e tals E beleza Vamos nessa Puxa 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 Vamos 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 Puxa Ah não Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Puxa 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 Meu Deus Puxa Meu Deus Cara Para com isso Como é que não puxaram ali Sem condições deitar A gente pode teleporte back A gente volta lá para o início Nossa Nem consegui conferir Se era escrito ou não Meu Deus Eu vacilei demais agora Jesus amado Mas Acontece família Acontece bastante A gente voltou logo para o início Exa game Baseado em skid game Nossa Vacilamos Vacilamos Mas Lembrando O que é jogar o jogo Lembrando que o nome está na descrição Desse vídeo É isso Não conseguimos Estou sendo por mim Mas a gente consegue na próxima O problema é que vacilaram no cabo de guerra A gente foi empurrado fácil Mas É isso Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Foi Errou Foi Errou